Rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouquinho de trinca-ferro que perde a fibra. Perde a fibra, ele sai cantando e chega lá e perde a fibra. Super normal. É mais o passarinho que não tá acostumado mesmo a bater de cara com o outro. Não tá acostumado, o passarinho meio frouxo que não tá acostumado ainda, não tá fibrado. Por isso ele tem esse tipo de comportamento. A maioria dos pássaros quando você vai botar de cara, geralmente porque são pássaros que eles têm uma qualidade imensa. Uma superioridade imensa. Aí você leva ele, o bicho nem sente. Mas pra você que cria mansarrão, que tá querendo botar de cara e tá querendo testar o passarinho, você tem que entender o seguinte, que o seu pássaro tem pouco tempo que ele tá com você. Então se você pegar o seu trinca-ferro e botar ele de cara, de cara, logo com o outro, você estraga. Por quê ali, ó? O galácteo tá ali, ó. Ó. Quem tá aqui, ó. Capitão América. Aí, ó. Galinha simples, o garoto tá aí, ó. Se você tiver do outro lado aí, você, pô, levou o trinca-ferro, quando chegou lá, o trinca-ferro olhou pro outro e parou de cantar. O passarinho não tá fibrado. Geralmente o passarinho é muito jovem, ele é muito novo. Você bota, a primeira coisa que ele faz é repiou o topete. Então, rapaziada, eu não vou ficar demorando aqui nesse vídeo, não. Primeira coisa, leva ele de longe, não chega muito perto. Tira seu passarinho da capa, principalmente você que tá com o passarinho encapado o dia inteiro. Tira seu passarinho da capa, bota aí, ah, mas ele é espantado, não tem problema. Seu passarinho vai ficar frouxo, vai ficar medroso o resto da vida se você ficar escondendo ele. E segunda coisa, rapaziada, todo dia de manhã cedo, se você puder dar um passeio com ele, pronto. Top de linha, vai fazer a diferença. Todo dia de manhã cedo, você poder dar um passeio com ele, vai ser top de linha, vai ser diferente. Então, eu tô falando pra rapaziada aqui de todo o Brasil, os amigos de todo o canal, que tá com problema aí de passarinho frouxo, que perde a fibra, até começa cantando bem, canta bem de cara. É, né? Tem aqueles que já cantam bem de cara. Aí daqui a pouco ele vai abaixando o fogo. Eu sempre falo, arrumou uma boa fêmea, põe dentro de casa pra dar aquela casada reforçada com ele. É, casada de fêmea e trinca-ferro, não é você encostar que nem coleiro, não. Eu vi muitos amigos aí encostando que nem coleiro. Muito, muitos amigos mesmo. Não pode. Se você ficar encostando, geralmente o passarinho, ele fica fogoso ali na hora. Na hora ele fica fogoso, ele canta, ele faz tudo. Mas, geralmente, depois que você tira ele, leva ele encapado ali, vai aonde você for, ele perde o fogo, parece que ele sente que ele saiu de perto da fêmea. Ele vai se afastando, ele vai se afastando. Por quê? Esse pássaro já tá viciado. Perdeu a fibra, tá viciado, entendeu? E ele canta muito aí na beira da sua casa. Você pode até reparar, ele canta muito na beira da sua casa. E o que é que tá acontecendo, cara? Tá acontecendo que, geralmente, quando você tem esse tipo de problema aí, o que que vai favorecer? Vai favorecer que você tem que tirar o trinca-ferro de perto da fêmea. Se você não tem fêmea, eu te aconselho você a deixar o trinca-ferro no voador a semana todinha, pra esse passarinho pegar uma fibra, uma qualidade, não ficar forçando. E sempre que você for levar, você tem uma estratégia. Qual é a estratégia? Sempre, principalmente, porque eu sempre falo aqui, ó. Tô aqui com o Galactus aqui, ó. Você tem que ter interação. Interação. O que que é interação? Pela manhã, pelo menos pela manhã, você tem que ter aí, sem dúvida, pelo menos uns 10 minutos, uma meia hora, que o seu trinca-ferro. Entendeu? Sempre botando um toquinho de celular pra ele ouvir, porque você acostuma ele a ouvir, e quando ele ouvir, ele não vai ter mais medo. Muita gente fala, ah, que o toque de celular vicia. Vicia se você ficar toda hora ligando no ouvido do passarinho. Tem gente que liga no ouvido do passarinho. Não é assim. Você bota uns 5 metros de distância, deixa na meia altura, e o passarinho encapado até aqui, ó. Pra ele poder ficar curioso. Aí você fibra o passarinho, você deixa ele top, diferenciado. Bem, galera, não vou estender mais o vídeo. Quem gostou do vídeo, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal, hein? Tá sendo sucesso. Paciência é tudo.